Música Você pode ser diferente, sendo único e incomparável Você pode fazer muito mais, ir muito mais longe Só basta acreditar em você, não ligar para o que pensarão E então, começar a aprender TUDO Música De tudo um pouco Nunca se limitando ou desistindo Sempre aprimorando e descobrindo Seja um Yorozuya, não se limite, faça de tudo Música